Vamos descobrir os segredos de um dos esportes de inverno mais perigosos dos Jogos Olímpicos? É hora de falar do Luge! Assim como bobsled e skeleton, as primeiras referências do Luge são do século XVI, como meio de transporte em regiões montanhosas no inverno. A primeira corrida foi realizada em 1883, na Suíça. Contudo, a atividade só foi regulamentada em 1913, com o surgimento da Federação Internacional de Esportes de Trenó. O termo Luge foi incorporado do dialeto saboyano. Na França, significa pequeno trenó. O esporte fez sua estreia nos Jogos Olímpicos de 1964 na Áustria e, desde então, faz parte do programa Olímpico de Inverno. O Luge possui três categorias principais, individual masculino e feminino, duplas masculinas e revezamento por equipes. Todas são integrantes dos Jogos Olímpicos. A modalidade é praticada nas mesmas pistas de bobsled e skeleton. As principais diferenças são na largada, em que o atleta começa já em cima do trenó, e na pilotagem, feita com as costas na pista. O impulso é feito a partir de duas barras no topo da pista. Com elas, o competidor projeta seu corpo na pista e utiliza luvas com microagulhas para apoiar no chão e ganhar velocidade nos primeiros metros. A pilotagem é feita com os ombros e exige boa memória do atleta por conta da pouca visão da pista. O percurso tem entre 1.200 e 1.600 metros e vence aquele que completar a prova no menor tempo possível. No Brasil, o Luge começou a ser praticado ao lado do bobsled, em meados dos anos 90. Ricardo Raskini e Renato Mizoguchi, dois pioneiros do esporte no país, estiveram presentes nos Jogos Olímpicos de 2002, nos Estados Unidos, e participaram do Mundial da Modalidade no início deste século. Acompanhe mais sobre o Luge no site da CBDG,